Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Olha, tô me sentindo aqui com essa maquiagem, com essa iluminação, iluminação foi foda, com essa iluminação ótima que está me favorecendo, não está? Eu estou indo viajar daqui a pouco, vou para Buenos Aires, vou ficar apenas alguns dias, só 6 dias, mas eu resolvi gravar um vídeo mostrando o meu look de todos os dias. Vocês sempre comentam que gostam do meu estilo, pedem pra eu mostrar melhor, porque afinal de contas nos meus vlogs eu não mostro muito a respeito das roupas que eu uso, eu mostro, mas eu mostro por cima, né? Eu mostro muito lá no Instagram, tá? Então se você não me segue, me siga, só que muita gente nem Instagram tem, então resolvi mostrar por aqui. Espero que vocês gostem, tá? Eu espero que no hotel tenha um espelho de corpo inteiro pra facilitar eu mostrar, porque senão eu vou ter que pedir pra minha irmã filmar pra mim, e a minha irmã às vezes tá de mau humor, aí já viu, né? Então, gente, de acessórios eu praticamente não uso, porque eu tenho alargador, olha só, porque eu não uso brinco, sabe? Eu não sou muito fã de brinco, na verdade eu deixei de usar brinco porque eu tinha muita alergia, aí eu resolvi fazer o alargador, mas eu não gosto de brinco, eu não gosto de brinco em mim, não gosto de brinco em outras pessoas, então com o alargador eu me sinto muito bem. E um alargador preto aqui, ó, a maioria dos meus looks são pretos, então o alargador preto vai combinar. O esmalte que eu estou, cachecol da Vult, ele tem uma cor assim bem bonita, ele é um nude marrom, digamos assim, tudo a ver com o tempo, porque lá em Buenos Aires vai estar um pouquinho mais frio do que aqui. A maquiagem é uma maquiagem que pra mim é uma maquiagem simples, que eu uso bem no dia a dia, principalmente no dia a dia de viagem, que se resume em base, pó, contorno, um batom muitas vezes escuro, um leve contorno no nariz, nada de cílios puxiço, porque eu fiz a minha extensão de cílios antes de viajar e isso facilita muito a vida de não ter que ficar colando cílios puxiço todos os dias. Se você não é viciada em cílios, tudo bem, mas eu sou, então eu tinha que colar cílios puxiço toda vez que eu viajava e todo dia isso, eu ocupava um tempo da viagem, tá? Eu vou deixar o contato de onde eu faço a extensão de cílios aqui embaixo, é onde a minha irmã faz também. Aí um desenho de sobrancelha, coisa assim, tipo, básica, sabe? Pra mim é básica, né? Aí a minha aliança que fica aqui no dedão, porque direto ela aqui me dá alergia, isso aqui é o meu aparador de aliança, então só isso aqui de acessório, ah, e essa pulseira também, que são coisas que eu nunca tiro do corpo, tipo, sempre essas quatro coisas estão comigo, que é aliança no dedão, o meu aparador de aliança, o meu alargador e essa pulseira, isso aqui eu nunca tiro, eu não sou fã de colar, eu não sou fã de pulseira, na verdade eu gosto, mas eu tenho preguiça, sabe? O que eu gosto muito é anel, mas não vou levar nenhum anel nessa viagem, tá? Eu vou começar com o meu look aeroporto, vou mostrar aqui pra vocês, um look super confortável, a viagem até Buenos Aires é muito rápida, é apenas três horas, só que todos os trâmites de aeroporto, tipo, carrega a mala, pega a mala, depois pega a mala na esteira, tudo isso acaba se tornando cansativo, Então a gente tem que estar com uma roupa confortável, né? Eu, por exemplo, não gosto de calça jeans, eu acho super desconfortável pra você se mexer, então eu sempre escolho roupas extremamente confortáveis. Essa daqui é uma calça jogger da Rosa Pimenta, tá? A Rosa Pimenta, quem me acompanha sabe que é a loja que me patrocina, que me veste, e é uma calça jogger que tem um bolsinho aqui, legal pra eu colocar meus milhões de dólares. Eu tô com esse cropped, que também é a Rosa Pimenta, e por baixo eu coloquei um cropped de renda, na hora que eu levanto assim, ele aparece o cropped, tá vendo? Eu acho que fica um charme bem legal. Tênis da Vans, que é o meu queridinho do momento, que eu não tiro mais dele do meu pé, esse daqui no caso é o de plataforma, tá? E é o modelo old school, caso você queira um igual. E eu coloquei a minha jaqueta agora, pra vocês verem, eu só vou colocar ela no aeroporto, porque aqui eu ainda não estou com frio, é uma jaqueta de moletom, ela é da Guess, eu comprei ela há muito tempo, eu comprei nos Estados Unidos, eu nem sei quanto é que custa uma jaqueta dessa no Brasil, mas deve ser bem caro, né? Lá nos Estados Unidos é mais em conta, e eu achei que ficou legal assim, a composição, ó, o que vocês acham? A bolsa que eu vou é essa daqui, eu sempre vou viajar com uma bolsa bem grande, ou com mochila, porque eu gosto de carregar bastante coisa, eu tenho essas duas, que é essa florida, e eu tenho essa aqui, ó, que é de pelúcia com orelhinha e tal. Eu viajei pros Estados Unidos, né, no começo do ano, eu fui com essa bolsa, eu achei que ela foi muito prática, é uma bolsa da Imaginário, eu não sei se essa bolsa ainda tá em linha, e ela é extremamente prática, você coloca assim no ombro e você fica com as duas mãos livres, é muito importante você tá com bolsa que deixa a sua mão livre, nunca vai com bolsa de mão, tipo assim, sei lá, qual bolsa que é de mão? Essa bolsa aqui, ó, porque na hora que você vai colocar a sua mala lá pra passar no raio-x, tudo, na hora que você vai pegar seu passaporte, tudo que você tiver com a mão livre é melhor. Olha aqui, Imaginário, como eu falei pra vocês, ela é tipo um veludo, o lado de dentro é colorido, isso eu acho bem legal, bem divertido, e ela tem muitos compartimentos, ó, só o do lado de fora, ela tem um, dois, três, quatro compartimentos, Então, o que que eu sempre deixo aqui? Eu deixo álcool em gel, o que que eu tenho aqui? Ah, minha GoPro, ó, minha máquina pequenininha, aqui eu tenho meu fone de ouvido, que eu vou editando vídeo no avião, minha carteira de viagem, toda vez que eu vou viajar eu levo essa carteira aqui, que é da Imaginário também, e o legal é que aqui eu posso deixar separadinho tudo, assim, bem organizado, aqui eu tenho o meu passaporte, aí aqui eu tenho o real, lá em Buenos Aires é bem tranquilo trocar real, aí eu tenho alguns dólares, o dólar lá é super valorizado, E eu tenho o peso também, ó, e nunca vi o dinheiro argentino tá aqui, porque como eu já fui pra Argentina algumas vezes, eu sempre tenho um dinheirinho aqui, peso, e aqui um porta-moedas, então é isso, gente, esse aqui é o meu look viagem, tá? Ah, meu look avião. Primeiro dia de rolê em Buenos Aires, vou mostrar meu look pra vocês, vocês acreditam que não tem espelho de corpo inteiro no nosso quarto, gente? Ah, eu não gravei o look lá, mas eu tô aqui no shopping e eu encontrei um espelho aqui, ó, de corpo todo, e eu vou mostrar meu look pra vocês, tá? Primeiro look de viagem, apaixonada nessa pegada, que é essa tendência esporte, sabe? Que já faz um tempinho que chegou, esses moletons assim, grandões, realmente tão na moda, eu lembro que eu usava isso aqui na minha adolescência, e com estampa grande, gente, pode reparar que quanto maior a estampa, mais em alta tá. Esse aqui é o meu moletom do YouTube, né, que eu comprei lá no Vale do Silício, em São Francisco, é a segunda vez que eu uso, eu usei ele no dia da viagem, então assim, é um look novo, né? Eu gosto de usar look novo em viagem, pode falta e tal. Eu estou aqui com uma legging disco, na cor Marsala, e o meu tênis da Vans, que é o mesmo de ontem, que eu estou simplesmente alucinada por ele. Óculos da Vans também, ainda nessa pegada, que é a pegada que tá na tendência, né? É quadriculado, a marca registrada da Vans, ele é espelhado. Eu tenho que andar com bolsa grande assim, porque, gente, são duas câmeras, celular, duas bateria extra, não tem coisa, deixa eu até mostrar pra vocês aqui. Essa câmera que eu tô na mão, né? Mais o bastãozinho, o Pro, aqui, tá vendo? Duas baterias, não dá pra eu ficar sem essas coisas, entendeu? Não vou tirar o óculos, mesmo estando dentro de um shopping, porque esse óculos é muito estiloso, né, gente? Ó o estilo. Nesse dia que eu vou mostrar também o look da minha irmã. A gente tem um estilo bem diferente em alguns aspectos e completamente parecido em outros. Ela também tá nessa pegada Vans. Na verdade, todo mundo tá nessa pegada, né, meio esporte. Ontem mesmo ela tava com um moletom enorme, moletom de homem mesmo, sério, real, gente. Vai nessa tendência de moletom imenso, que é isso que tá pegando. Eu não entendo nada de moda, mas tem uma coisa que eu entendo, que é seguir as pessoas que estão na tendência, tipo as Kardashians. Kylie Jenner tá com um moletom maior do que o outro, então, se ela usa, é pra todo mundo usar. Tô brincando, gente. Segue aí o que você gosta. É que eu gosto desse negócio de modinha real. Nossa, essa espinha grita! Eu tava falando um pouco pras meninas a respeito de pegada esporte, né, tipo roupa esporte, misturada e tal, e que a gente tá seguindo bem essa tendência. A gente ter essa semelhança, a gente também tem muitas diferenças. E hoje o seu look, por exemplo, tá completamente diferente do meu. E ontem, em compensação, você tava com um look exatamente igual o meu. Então, eu e a minha irmã, a gente tem semelhanças em algumas partes, mas completamente diferente em outras. Vou mostrar o look dela de hoje. Ela está com esse óculos, que é Vans também, gente. A tendência Vans é grande, né, nesse mundo. Ela tá com uma gola. Essa gola foi a mãe que fez? Não, não. Você comprou? Ah, comprou em Nova York? Essa blusa de lã, vira de costas. Ela tem uma abertura atrás, tá vendo? Ela tá com a legging disco, que essas legging eu vendo, viu? Igual essa minha aqui. Se você quiser, eu vou deixar o e-mail aqui embaixo se quiser comprar. E essa botinha, que é uma botinha baixinha, super confortável. Tinha a Kate Spade, minha marca preferida de bolsa. Aqui, que maravilhosa. Ah, mostra o seu esmalte feio. Ah, eu não gostei também, não. Ó, gente, esse esmalte é da Dylos. Ela gostou muito no vidro e ela achou uma bosta. Verde e amarelo. Você tá bem Copa, né? E o óculos azul. Verde e... Não, eu tô com o Brasil. Ó, minha irmã tá levando tão a sério esse lance de moto esportiva, que ó como ela tá usando roupa agora. Segundo dia, temos segundo look. Aqui, olha só como é que eu tô. Legging disconto, eu estava com a Vinho, hoje eu tô com a preta. Lembrando que eu vendo essas calças e meio vai estar aqui embaixo. Eu tô com blusa térmica por baixo. É blusa normal preta, então não tem porquê eu mostrar. Maxi jaqueta por cima de jeans, que é da Rosa Pimenta. Tem um preço muito bom. É um preço ótimo. Eu estou com o meu All Star de salto. E ele é bem bonito e confortável. Tô com vergonha que tem algumas pessoas olhando. Vocês devem pensar que a gente é famosa. Aham, muito. Aqui é uma gola. Eu não sei quem fez essa gola, se foi a mãe ou se foi a Batian. Não sei também quem foi. Mas é vermelha, eu não sou muito fã de vermelho, mas aí eu coloquei o batom vermelho e eu acho que tá legal, né? Eu que te dei a dica. Você meia, o que eu falei pra você colocar essa foto? Não sei se foi a mãe ou se foi a Batian que fez, mas lá no mesmo. Esse aqui eu acho que foi a mãe porque a Batian não ia ter o talento de... Ele é uma gola infinita, ó. Tá vendo? Sim, a Batian fez uma pra mim, só que tinha vários erros de pontos. É, deve ter sido a mãe. Os meus óculos é da Vans, espelhado. Comprei ele lá em São Francisco. Então é isso. E a minha bolsa, a mesma bolsa de ontem que eu larguei lá pro meu pai segurar. Deixa eu mostrar o seu agora e a ele. Tá com vergonha? Fica aqui perto da árvore. É um pouco. Como vocês podem ver... Como vocês podem ver, ela resolveu vir de camisola hoje. Eu ganhei esse vestido pra ficar na escola ainda. Esse vestido essa camisola. Aí ela colocou a minha calça, fio 40, como vocês podem ver. A mesma bota de ontem. De sempre. Hoje, no caso, eu falei que a gente tem um estilo mais ou menos parecido ontem. Hoje, no caso, eu... Hoje, definitivamente, não. Eu vim com a tendência. Pelo amor de gênero. Era... A camisola. Era tendência nos anos 90, com a sobreposição e ela voltou. É, é um estilo que se chama comfort, né? Enfim, era moda nos anos 90. Você tem um monte de foto com esse tipo de roupa. É, mas eu superei, né? Porque as pessoas se atualizam. Esse óculos, cala a boca que eu tô falando. O óculos da minha irmã é o óculos da Wish de 3 dólares. Foi 8 reais, na verdade. Foi de graça, só paguei o frete. Ah, eu sei. Nossa, gente, tô fazendo muita compra no Wish também. Põe ele pro pessoal ver como ele ficou bem bonitinho. Não ficou tão legal, não. Não ficou? Só que a minha irmã falou que ela não pode usar assim, porque como ela comprou um vagabundo, ela acha que não tem as proteções de raios solares. Então ela comprou só pra usar na cabeça. Não, sua burra. Eu falei que eu só vou usar no inverno, sem sol. No inverno. Ah, é, botei sol, né? A gente só não tá vendo, mas o sol existe. Ai, foda-se. Então, ou seja, esse óculos nada mais é do que uma tiara. E aí, gente, a bolsa, ó. Eu trouxe essa bolsa pra eu usar também, só que aqui não cabe nada. Então a minha irmã que tá usando hoje é Kate Spade, a mesma marca da sua bolsa que você tava ontem, né? É, mas ela é um pouco maior, então cabe o meu óculos. É, porque ela, apesar de ser pequena, ela tem dois compartimentos. Essa bolsa é muito... Abre aqui, Amy. Eu gosto, pelo menos, dessa bolsa. Ela é pequena, mas ainda cabe a sua bolsa. É, ela caberia a minha máquina, caberia a minha GoPro, mas ela não cabe o... Bastão. É, o bastão, isso aqui. Enfim. E ela é bem bonita, é parecida com a que você tava ontem, só que melhor. Ah, e o relógio a gente não mostrou ontem, né? Ele é Michael Kors, tá vendo? Bem básico, bem bonito. Tira aí! Isso! Aí, quando a minha irmã sentir frio, ela vai colocar o hobby. Gente, hoje é domingo, é o meu terceiro look. Eu achei esse espelho aqui maravilhoso, eu vou mostrar. Não sei se vai dar pra ver em detalhes, mas como é que eu perco um espelho desse, gente? Tô com um vestido de reida, ó. Esse casaco, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Minha mãe comprou, há duas viagens atrás, esse sobretudo. Ela nunca usou. Aí, ela me emprestou ontem, né, pra eu sair de noite. E agora, ela me deu de presente. Olha que legal. Ela não tem roupa, tá usando a minha bota. Cala a boca! Minha bota aqui, que é a que a minha irmã tava usando ontem, tô com uma meia calça. Eu tô com óculos hoje, é o óculos da H&M. E hoje eu tô sem bolsa, porque eu coloquei tudo dentro do meu pai, gente. Eu não queria colocar aquele bolsão hoje, tá vendo? Ó, assim, tá meu look. Tá legal hoje o meu look, eu amei meu look. E aí, deixa eu mostrar o seu, então, Magrela. Vira pra cá. Aí, hoje, ela está com uma calça xadrez, né, a Emy? A Zara, gente. A Zara ganhei de presente. Hoje, ela tá com Vans. A diferença do Vans dela pro meu, é que o meu tem plataforma. Mas é praticamente a mesma coisa, né? A Emy tá com tricôzinho, né, preto. Esse daqui da Zara também. É. Esse daqui foi a mãe que fez. Foi a mãe que fez. Legal, assim, com ponto largo, né? Essa combinação da bolsa mostarda com cachecol vermelho, eu gostei bastante. Gente, de que essa bolsa? Esse daqui eu sei lá. Ó, fui eu que dei, ó, a bolsa da Arezzo, de Matelacei que fala, né? É. Só o tênis que eu comprei. A calça, a calça, o cachecol, o relógio. E as calcinhas comprou também, né? As calcinhas comprei o óculos também. Vamos falar a respeito do seu óculos de grau, que eu acho que é a primeira vez que ele tá aparecendo. Ele é de marca? É da Raybam. É da Raybam, minha irmã comprou lá fora e aí chega no Brasil, coloca a lente, né? Você comprou aqui? Ah, a lente, o grau, eu coloquei aqui, né, caralho? É, mas você compra lá fora, a armação que sai bem mais barata, né? E esse brinco aqui? Esse foi presente de quem? Ai, tia, a minha ex-cunhada. A minha ex-cunhada? Não sei se ela deu pra ver direito o detalhe, mas ó, o vestido de renda. Comprei no AliExpress, paguei, acho que, sei lá, 35 reais. Esse foi caro. Ah, vai tomar de sotinho. Esse óculos não é pra sol e tá um solzinho hoje, eu não sabia que custa sol. Ele é um óculos que clareia, ele não é um óculos que escurece. Olha, gente, essa loja de chapéu aqui, muito legal. E eu acabei de comprar isso aqui. Olha que lindo. Meu look agora tá completo, hein? Paguei 690 pesos, 15 dólares e 69 reais, bem legal. Tô aqui me achando com esse chapéuzinho, hein, gente? Sabe o que eu tava reparando? Toda viagem que eu faço assim, quando tá mais frio, eu compro chapéu toda, toda. Nova York, Canadá, sei lá. Sempre compro. Eu comparei que eu compro chapéu e eu só uso na viagem, depois eu não uso mais. Tô com um monte de chapéu lá em casa. Vou fazer um vídeo depois mostrando essas minhas coisinhas de frio, tá? Oi, meninas, mais um look, mais um dia, mais um look. Hoje eu tô com uma blusinha de tricô, que foi um desapego da minha irmã. Ela já tem essa blusinha há uns 5 anos. Ela simplesmente enjoou da blusinha e me deu faz um mês, mais ou menos, e hoje eu tô usando muito de cinza. Eu tô com shorts aqui, ó, simples, tá? Ele tem botão, zíper, bolso. É tudo sem marca, tanto a minha blusinha quanto o meu shorts não tem marca. Tô aqui com uma meia calça, acredito que seja fio 40. Vocês sempre perguntam nos meus stories que meia calça eu uso, então normalmente é fio 40, tá? Meia calça com tênis é vida, gente, é vida. Hoje eu estou com a bolsa da minha irmã, que ela mostrou em outro look. Bem legal, hoje eu não precisei estar com aquela minha bolsa grandona, porque afinal de quantos anos eu tô sem celular, né? Me roubaram, se você não viu vai estar num outro vlog. E aqui serve a minha máquina tranquilamente. É uma bolsa pequena, porém com um tamanho excelente. Então o óculos que eu tô, que eu nem tô usando aqui, é o óculos da Vans. Não sei se eu já usei ele outro dia da viagem, mas tá valendo, ó. Gente, esse é o look da minha irmã, ela tá com poncho, é poncho que chama? Você comprou ele na Forever 21, né? Em Orlando. Em Orlando. Em dois anos. É a primeira vez que tá usando. Aí por baixo ela tá com uma calça que é tipo legging, só que ela tem detalhe em bolso. Em bolso não, cara, em zíper. E é de que marca que é? Da Zara. Da Zara. Isso daqui é uma blusa térmica, tá, gente? Esse branco aqui é a blusa térmica. É, ele é térmico. Essa marca vende na Decathlon, viu? Aí ela tá com a minha bolsinha, né, que ela tava usando ontem, então não é novidade. A bota de praticamente todos os dias, que ontem eu usei dela. e assim ficou o look. Confortável, gente. O look de viagem tem que ser assim, confortável. Tô no aeroporto já. Tô procurando um espelho pra eu mostrar pra vocês o meu look aeroporto. Mas não tô achando, gente. Aqui no free shop eu tenho espelho de corpo todo. Eu tenho uma mala... Eu e Tetê, na verdade, a gente tem uma mala de mão bem legalzinha, durinha, que eu gosto, que ela é giratória, assim, de gira 360 graus, sabe? Só que quando eu vim pra cá, o Tetê tava viajando também. Então ele tava com a nossa malinha de mão. Aí eu vim com essa daqui, que é tipo uma mala reserva. Ela é uma mochila, na verdade, com rodinha. Ela não é nada legal, assim, porque ela é mole, sabe? Então ela não protege as coisas que tem dentro. Ela não tem a rodinha que gira 360, então só dá pra puxar. Isso não é muito legal. Aqui tá a mesma bolsa, óbvio, né, gente? Encontrei um espelho que dá pra mostrar mais ou menos o look. Tô com uma camiseta bem confortável, tá? De manga comprida. Uma blusa amarrada na cintura. Lá fora tava bem frio, então eu tava vestida com ela. No avião também faz um pouco mais de frio, então eu vou vestida com ela. A mesma calça jogger que eu vim, porque ela é muito confortável. E o meu tênis Vans aqui, ó. Tô com o cabelo preso hoje, tá? E eu vou tentar achar minha irmã pra mostrar o look dela pra vocês. O óculos, ele tá aqui só por estar. No avião, talvez eu use só se eu quiser dormir, né? Que daí eu coloco o óculos escuro, ninguém vê que eu tô com os olhos fechados. E a minha mãe aqui. Mãe, seu look hoje é um look pijama. Tira essa bolsa daí, que a bolsa que tá zoada. Aí, ó, é um macacãozinho. Tem até um look da minha mãe de brinde, né mãe? A bolsa também é imaginário, estilo a minha, só que de couro, né? Em vez de ser de tecido, cor ecológico, porque a imaginária só trabalha com cor ecológico. Um tênis bem confortável, né mãe? Olha como minha mãe é uma mamãe moderna. Ela tem o óculos da Vans. Tá focando? Tá focando. Né mãe? Agora você tem que comprar um tênis da Vans igual o meu, né? Pra ficar completo, né? Ó, camiseta simples, né Amy? O look aeroporto tem que ser muito confortável, eu tava falando isso pras meninas. Não adianta tentar colocar uma calça jeans, alguma coisa, porque fica desconfortável por mais que o voo seja curto. Aí aquelas leggings resinadas é a que eu vendo, essa daí? É. É a leggings disco, né? Ela tá segurando o meu chapéu, porque não combina nem com o meu look nem com o dela. Apesar que com o seu ficou mais ou menos. Tá tudo preto? É que eu tirei a barra. Né? Aí a gente tá aqui, ó, de parzinho de Vans. Né, Amy? Só que não tem salto. Não tem salto que eu já mostrei. A bolsa que serve tudo, pode ser uma mochila. Aí aqui, mostra esse blusão. O blusão que eu falei que tá na moda, sabe o Max Moletton? Grandão, bem grandão. Tá mega em alta. Esse daqui, inclusive, ele é masculino, então tipo... Aí a mala da minha irmã de mão, que é da Sensor Night. Tem uma tag de mala aqui. É da Fon. Os melhores são da Fon, gente. Travesseirinho assim. E a gente não gosta daqueles de pescoço. Aqueles de pescoço é uma bosta. É melhor comprar um travesseiro assim. Aquele de pescoço irrita, né, Amy? Oi, meninas e meninos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo, mostrando todos os looks de viagem. Foi bem chateia, assim. Não era como eu esperava, porque não tinha um espelho de corpo inteiro no quarto. Eu conseguiria mostrar com mais detalhes pra vocês. E me fala se vocês gostaram disso. Daí, numa próxima viagem, eu gravo também. Vocês sempre falam que gostam um pouco do meu estilo ou que queria saber um pouco mais. Afinal de contas, aqui no canal, eu não mostro muito, né? Quem me segue no meu Instagram sempre vê meu look do dia. Mas aqui no canal, não. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aqui tchau. Voltei. Parece que tá virando rotina, né? Eu voltar pra falar depois que o vlog já terminou. Enquanto eu editava o vlog, eu vi que eu não falei os meus batons. E isso é uma coisa que vocês sempre me perguntam qual é o batom que eu tô usando. E se eu não falo na hora, eu não sei qual que é. Porque assim, eu sempre uso os da Max Love. Eu levei quatro batons pra viagem, tá? O número 80, tá? Meio com fundo roxo. É o número 81. E esse aqui, o número 83. Ele é bem parecido, ó. Não sei nem por que que eu levei esses dois, mas eu levei. Tava aqui na minha necessaire. E o nude, toda vez que eu tinha... Que é o que eu tô agora. Eu acho que é esse que eu tô agora. E aí o nude, ele é da linha Vegana, tá? Esse que tem embalagem branca é da linha Vegana. E aí é o número 208. E ó, o meu esmalte que lindo, gente. Bem menininha. Esse esmalte aqui é o boneca da Colorama, tá? Antes que vocês me perguntem. Olha que lindo. Eu sempre fico na câmera, assim, reparando a minha maquiagem. Acho que a minha maquiagem tá uma bosta. Acho que não tá não, né? Então é isso, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Agora sim. Beijo. Tchau. E aí E aí Tchau, tchau.